Tá piscando, tá gravando, tá legal tiozão? Hoje é dia de ó, dá tiro e zumbichada meu parceiro Mas tem que dar tiro em silêncio porque olha só o horário que é meu filho É uma e três da manhã, então se eu gritar, eu que vou tomar um tiro dos meus pais se eu acordar eles meu parceiro Porque os pais aqui no Rio de Janeiro, se você não sabe, eles educam o filho como? Na pistola na cara, enfim meu parceiro, hoje eu tô aqui pra te trazer, aliás, te trazer não que eu sei que você não conhece esse jogo que eu vou mostrar aqui Então eu tenho que te mostrar que isso é o melhor jogo de sobrevivência já feito de zumbi É praticamente uma simulação velho, tão perfeito que é Isso aqui se assemelha muito aos seriados The Walking Dead, principalmente na primeira temporada onde que no zumbi não era merda, tá ligado? Hoje em dia no The Walking Dead, ele entra como, dá um soco na cara do zumbi, passando a rola na boca do zumbi, faz uma desgraça com o zumbi Não, aqui não, aqui o bicho pega Nesse jogo meu parceiro, se você for mordido, não é que nem DesiRise que você toma uma pílulazinha e fica tranquilo Não meu parceiro, se você for mordido, você vai ficar infectado, vai morrer durante os dois dias e vai virar zumbi e acabou meu parceiro Esse jogo é doideira Mas enfim, eu tinha gravado esse vídeo aqui um pouco anterior assim né, que eu já tô gravando esse vídeo aqui como vocês podem ver É uma da manhã, eu tinha gravado mais ou menos 11 horas da noite, só que eu tava doidão velho, tava chapado de álcool Fui pegar esse vídeo pra editar agora e vi que não ficou muito bom não Então agora que eu já tô mais sóbrio, vamos botar um new game aqui Eu não vou explicar muito sobre como configurar o jogo nem nada não, porque vai perder muito tempo de vídeo aqui E eu não quero fazer um vídeo muito grande não, eu quero só sobreviver uma noite Mas enfim, tem essa cidade que você vai escolher aqui, eu vou escolher essa Muldrague aqui Porque em relação às outras aqui, ela é mais mediante, não é tão fácil, mas também não é tão difícil Essa aqui é a mais difícil que a Westpond, tá ligado? Mas vambora E velho, isso aqui que eu falei cidade, é cidade, mas tipo assim, essas quatro cidades elas se ligam, entendeu? Porque é tudo a mesma cidade, do mesmo estado, tá ligado? Então não precisa ficar muito, ah mano, eu vou escolher essas cidades, mas eu queria escolher a outra Enfim, tu escolhe a cidade que você acha melhor começar e vai jogando assim que essas cidades se intercalam Mas enfim, vamos parar de Pascuarela e vamos criar a nossa personagem Eu vou criar feminino, que eu vou ficar olhando pra homem, não é comigo não meu parceiro Eu vou criar qual o nome? Lelé Meneghel, meu parceiro Meteu o Lelé Meneghel aqui, ó Lelé Meneghel, Moneghel Vai ficar assim que eu gostei Enfim, aqui já começa a situação do jogo Eu recomendo meter uma camiseta aqui pra ela ficar mais peladinha, né? Porque nós gostamos de mulher peladinha, mentira, né mano? É porque até o fator ambiental no jogo influencia Ou seja, nós provavelmente começaremos em um clima mais quente Então eu gosto de botar umas roupas mais leve pra o meu personagem não sentir calor Enfim, né? Botei aqui e tal, mudei a cor aqui só de sacanagem e vambora Enfim, aqui tem vários negócios de ocupação que seria normalmente o emprego que você escolheria pro teu personagem ter Antes do apocalipse zumbi, né? Eu como sou carioca, eu vou botar ladrão, tá ligado? Mas eu não... Mas eu não vou botar ladrão 100% porque eu não sou flamenguista, tá ligado? Se eu fosse carioca flamenguista Aí tu vem aqui, bota ladrão e joga sem esquentar muito Como eu sou apenas carioca aqui Não tem as... Eu vou botar desempregado Porque carioca é vagabundo, tá ligado? Então eu vou botar isso aqui, ó Que como pode ver aqui carioca é desempregado Ele tem 8 pontos pra gastar Então eu posso botar 8 traços disponíveis isso aqui Então os traços que eu gosto de botar aqui Pra ser muita pasquarela Vamos botar rápido São essas mãos ágeis que eu consigo equipar e ter mais rápido Olhos de gato que eu consigo ver melhor à noite, né? Pra espiar aquela vizinha tua de noite É a melhor coisa que tem Leitura dinâmica E tem um aqui que eu gosto de botar também Leitura dinâmica pra ler mais rápido, tá ligado? Que é esse aqui, ó Cadê? O sortudo Que é 4 pontos Mas eu só tenho 2 Então pra eu conseguir equipar ele aqui, velho Eu vou ter que fazer, eu vou ter que botar alguma coisa de 2 Ou 6 Ou 4 Ou 6 pontos No caso aqui, eu gosto de botar Não é que eu goste, né? Mas o debuff que eu mais gosto de botar é esse sedento Que é um debuff que eu só vou precisar beber mais água no jogo Só que ainda como no início do jogo tem água encanada E é um bagulho que eu sinto muito Porque tipo assim, ah, o meu parceiro vai com sede Ele além de carregar a garrafa automaticamente Ele bebe água automaticamente Eu consigo ir na torneira e encher a garrafa d'água Com tranquilidade, meu parceiro Enfim, botei aqui Eu ganhei mais 6 pontos Eu vou meter um sortudo E eu tenho mais 4 pontos pra meter Eu acho que eu vou meter o quê? Saudável? Não, vou meter... Gracioso Porque é movimentar selecionadamente Não, vou meter discreto Pode ser mais espírito, mas... Não, vou botar gracioso Eu ia botar lá pra discreto Pra mover e fazer o mesmo barulho Enfim, meu parceiro Aí você deu play aqui no jogo Não dei play aqui no jogo Já parece que esse é o fim dos tempos Ai meu Deus Nossa, não é esperança de sobrevivência Ai meu Deus, é o quadrado Meu parceiro, esse jogo É sobrevivência Você vai jogando, vai jogando Você morrer, morrer O teu salário é deletado Acabou, tá ligado? É assim, velho É tipo um Minecraft de modo hardcore E como eu falei É um jogo sandbox Você pode fazer Criar, craftar arma Criar tenda Criar casa Pode fazer muita coisa nesse jogo É muito grande Porém, como eu comecei a jogar esse jogo Tem 3 dias Eu não sei muito bem Só que eu achei o jogo tão bom Tão bom Que eu falei Meu irmão, eu tenho que apresentar esse jogo aqui Pra rapaziada do canal Ver o que é jogo bom Porque muita gente Que não sabe o que é jogo bom, velho Pelo amor de Deus, velho Enfim, vamos botar aqui Já pode começar o jogo aqui E vocês já vão ver que o gráfico do jogo é uma maravilha É gote, é gote Falei que o gráfico do jogo é gote Enfim, mano Deixa eu botar Ficar só com o lado do headphone equipado aqui Senão eu vou acabar falando muito alto Olha, já consegui uma coisa maneira Isso aqui é meu inventário Esse lado esquerdo aqui Só pra mostrar pra vocês É meu inventário Esse aqui, de pegar tudo É as coisas que eu tô interagindo no jogo Por assim dizer Tá vendo aqui Eu tô nessa gaveta aqui Mexendo nessa gaveta aqui Se eu mudar de gaveta Eu tô nessa gaveta aqui de cima Se eu mudar aqui pra baixo Eu tô nessa gaveta de baixo E sim por diante Então a interação com o jogo aqui É muito fácil Muito intuitiva Se eu apertar a cesão aqui Eu abro essa parte de habilidade Ou se eu preferir Tu vem clicando aqui A habilidade Show de bola e tal O jogo aqui tem um Tem um farm de leve Tudo mais É bem intuitivo É como se fosse um runescape na vida Quem joga um runescape Tá ligado Por exemplo Tem um bagulho de culinária aqui Vou botar aqui Peraí, culinária Culinária Essa culinária aumenta como? Aumenta eu cozinhando Então quanto mais eu cozinhando Mais pratos de culinária Eu consigo fazer Melhor fica pra mim Tá ligado? Enfim É bem intuitivo o jogo Não é muito difícil não Se você começar a jogar Tu pega assim muito bem Mas eu não vou perder muito tempo Explicando sobre o jogo pra vocês não Porque isso aqui não é um vídeo tutorial Do mesmo não É um vídeo de apresentação Do Zoguin Se você quiser um vídeo tutorial aí Meu parceiro Aí tu procura no YouTube Que tem gente muito melhor Capacitada que fez Já fez vídeo sobre o mesmo Que vai ser melhor você Ver esse vídeo Do que Tentar ver esse vídeo aqui E tentar Tentar fazer alguma coisa Com Com as minhas explicações Chega que passa Sebastão aqui já Neguei Porque eu já vou meter um Se eu pegar o prego Eu lembro que eu vi o prego Em algum lugar Aí eu prego Achei você meu parceiro Pregão aqui ó Equipado no taco de beisebol Que eu vou fazer Não É Isso aí mesmo Deu um lag aqui Meu parceiro Já fiz a lucir aqui Do The Walking Dead Pra quem jogou The Walking Dead Tá ligado Ó Tem carne seca Carne seca é bom Que eu posso comer crua Maçã Vou comer uma maçã Logo aqui Pra não ter problema Batilha de bolo também Vou comer Tô nem aí pra nada É bom comer meu parceiro Tá ligado Quando você tiver Quando você tiver com fome Parece um indicador de fome Tipo esse aqui Só que vermelho Tá Então você não precisa ficar Muito nervosinho não Lata de cheiro Vou pegar também Pegar um asquerinho também Pra atacar fogo No Fogo Nos racistas Tá ligado Hoje em dia Tá assim Caraca Tem um carro aqui fora Já meu parceiro Será que o carro tá Pegar o lençol É só importante Meu irmão Esse aqui Eu tô só mostrando Mais ou menos Como que eu jogo Tá ligado Se você for um cara Pro play Nesse jogo aí Não leva a mal Tá ligado Como eu falei Nesse aqui Três dias jogando só Entendeu Então Eu não sei muito bem não Eu sou ruim pra cacete Esse jogo Por assim dizer Eu morro direto Direto E vambora aqui Ninguém Vamos ver se esse carro Aqui ó Eu consigo dar zoom in E zoom out Então vamos ver se eu consigo Vamos ver o que tem Nesse carro aqui No porta-luva Tem nada Ó o zumbizão aqui Nosso primeiro zumbi do jogo É esse mesmo? Vamos enfrentar Ó o zumbizão aqui ó Os zumbizão aqui é lerdo Mas tem zumbi que corre Vamos ver se ele vai Vai dar ruxada Botão direito Caralho mano Minha mulher tem muita Cara de deficiente Né velho Meu Deus do céu Caralho no chão Pisa Tem a possibilidade também De eu bater Um bastão Com um biscado no chão Só que eu não gosto muito Que gasta muita arma Tá ligado Então Pra mim não é muita vantagem Tem dois zumbis aqui Vou ver se eu consigo Entrar pela janela Dessa casa aqui Vamos ver se dá pra abrir Tá trancado Então não deu pra abrir não Vamos ver se esse aqui Tá aberto aqui Tá aqui Tá então dá pra entrar Show de bola Tem que ter cuidado também Que algumas casas Tem alarme Tá ligado Então as vezes Não é muito interessante Ficar entrando pela janela De graça não Porque aí tu vai Entrar na janela Tu vai lá Entrar pela janela Ai caraca Tô com alarme Por quê? Tá achado de janela Opa Não O Jessica é bom Não O Jessica é bom Rapaziada Tem que pegar essa desgraça Lenço Não Esse aqui não Eu tenho que pegar A toalha Dá para jogar a toalha Dá não Eu tenho que pegar Umas roupas limpas Pra eu Macarrão é bom Lata de sopa Tem que pegar Como eu ia falar Bacon fresco cru Não vou pegar não Eu ia pegar só para cozinhar Para vocês verem Como que é cozinhar Mas Vocês querem ver cozinhar Meu parceiro Vai para o canal Do Masterchef Nessa desgraça Meu canal aqui É de porradeiro louco Cadê? Olha o zumbi zado aqui Vamos enfrentar o zumbi zado Aqui Olha Olha Os zumbi aqui Nesse modo de jogo Que eu estou jogando São bem agressivos Tem uns modos de jogo Que os zumbis são nerdão Tá ligado? Aí é tranquilo de jogar Mas aqui são bem agressivos Olha um bagulho Que vale a pena Falar desse jogo Aqui Olha Está vendo que eu estou vendo Um zumbi aqui Então tem dois vindo na minha direção Mas se eu virar de costa Eu não enxergo Então O lance desse jogo É você só ver Que está na tua frente Então Tem essa complicação Deixa eu bater com um bastão Para finalizar logo o zumbi Mata 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 Essa aqui é Forrada mesmo Morre desgraceira Eu podia pegar a roupa Dessa mulher E Vamos ver Vamos entrar no carro Aqui Está trancado Eu podia pegar a roupa Dessa mulher E rasgar Para fazer bandagem Só que como ela É um zumbi Corre Opa Nem ferrando Que eu já achei Mano que isso aqui É muito difícil Eu consegui achar A chave do carro Pelo amor de Deus É uma premiada Aqui Primeada não Só atacar aqui Deve estar sem gasolina Quando o santo Quando esmola muito O santo desconfia Falei Quem dera Quem dera Se tivesse com a gasolina Opa Mas tem mais dois carros Aqui batido Vamos ver se algum carro Está engrenado Alguma coisa do tipo O carro pode funcionar Tem que estar com bateria Matei um teco Olha que da hora Você pode lutear o zumbi Também É bom É bom lutear o zumbi Também Neguinho Que nem a vez O zumbi tem um dinheirinho Aí tu pega o dinheirinho Vamos ver Vamos abrir a porta Não tem nada Também Vamos entrar nesse carro Aqui Tira o zumbi Para cá Vamos ver Na porta Loco Isqueiro Isqueiro Não serve para mim De nada O jogo Você também pode correr Meu irmão Só que Eu não gosto de correr No jogo não Porque Sempre dá merda Parece ter censura Do jogo Tá ligado Tá tendo Um bagulho Muito agressivo Aqui Nós temos que censurar A violência Botando o teu negócio Na frente Ó Tem um carro aqui Vamos ver se tem Tá engrenado Alguma coisa do tipo Aqui no porta Não tá não Tá ruim a situação Aqui Tem dois zumbis Aqui para fora Eu vou tentar Entrar nessa casa Que é a janela Aqui É não vou mais não Tem dois zumbis Aqui dentro Vou ignorar Vou ignorar Poderia correr Mas se eu correr Aqui Esses zumbis Estão aqui Vão me ver Vão me perseguir E mano Quando você ver Eu tô bem Eu tô bem silencioso Aqui Porque eu não quero Fazer muita merda No jogo não Mas quando tu ver Velho Opa Deixa eu abrir a janela Pro bicho Tá aí Quando tu ver Tem uma Uma pá de zumbis Seguindo Entendeu Então É melhor tu jogar Melhor tu jogar Na calma Velho Opa Relógio digital É bom tu pegar Deixa eu matar Deixa eu matar Essa aqui Meu Deus Sério Cara que azar Da desgraça Mano Pronto Meu Deus O bicho é Pô mano Eu tremi a base Vou pegar um salmão Aqui Vou botar pra cozinhar Só pra vocês verem Como que é Rapidinho Cadê Cadê o fogão Cadê o fogão Tá metido No fogãozão Legal Aí vai cozinhando Aqui velho Você pode adiantar O tempo aqui No botão de cima Direito aqui Mas não vou fazer aqui Porque como eu não Explorei a casa ainda Aqui Vou aproveitar esse tempo Que tá cozinhando Aqui pra explorar a casa Deixa eu ligar a luz aqui Pronto Mano Esse jogo aqui É muito completo Um sobrevêncio É muito completo Tá ligado A única coisa ruim Dele é o gráfico Obviamente E aliás Cadê o relógio Aqui É programar a arma Tá desligado Então tá tranquilo Às vezes tem que ver Até que tá tranquilo Nessa casa Tirando o fato Que a mulher Tirando o fato Que a desgracinha Quebrou A bosta A bosta Da porta Da porta Não é muito Vantajoso Pra mim Ficar aqui Nessa casa Tá cru ainda Podia avançar Aqui o jogo Mas como não dá Pra enxergar direito Que a desgraça Do meu Hood Do gravador Tá em cima Eu vou deixar Essa porra Desse salmão Aí mesmo Vou meter o pé Daqui Tá cheio De zumbi Pra lá Eu queria Um carro Mas pra cá Não vai ter carro Deve ter carro Nessa estrada Aqui Descendo Deixa eu passar Passar pelo Mato Aqui Eu não Não consigo Passar pelo Mato Não Tá Rapaziada Se for Jogar Esse jogo Aqui Quando você Passa pelo Mato Aqui Tu não Vê Nada Meu Deus do Céu Aí pode Ter um Zumbi Na Mato Aí Tá Ferrado Caraca Morre Desgraça E Vambora Vou tirar O taco Da mão Esse carro Que eu Entrei Esse taco Que essa porta Tá escancar Daquele jeito Lá Porque eu Entrei Vou dar Uma corredinha Aqui Pra você Ver Olha Como chama Atenção De zumbi Ó Ó Ó Ó Bicho Aqui Já Andando Aqui Ó Já Ouvindo Barulho Perseu Seguindo Barulho O outro Batendo Nas portas Aqui Querendo Sair Enfim Correr Nesse jogo Aqui Não é Muita vantagem Não Tá ligado Só pra Upar Skill Mesmo Que tem Uma skill De corredor Aqui Tu consegue Tu consegue Upar Ela correndo Tá ligado Ó Ó Ó Tem Ó Tem Um ali Que me Ouviu E o zumbi Aqui Não desiste Não Tá vendo Que o cara Me seguindo Aqui Tá longe Ainda Mas Não desiste Não Eu vou Descer Vambora Vambora Eu tô Correndo Aqui Porque O game Play Aqui Fazer Doideira 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 Cadê Cadê Eu queria Um carro Maior Acho Não vou Conseguir Arrumar Um carro Aqui Não Ó X De zumbi Vamos ver Se consigo Entrar Na sacada Aqui Vamos ver Vamos ver A situação Aqui Abre Boa Provavelmente Provavelmente Um zumbi Ó Falei Que zumbi Ia bater Na desgraça Da Na real Não falei Não Mas Eu ia Falar Provavelmente Zumbi Vão Bater Na janela E algo Do tipo Então Vou Lutear Rapidinho Aqui Pra Meter Meu Pé Que zumbi Vai Quebrar A janela Daqui A pouquinho Mas Zumbi É burro Tá ligado Se ele Não me Viu Sair Daqui Ele Vai Ficar Batendo Naquela Janela Ali Até Entrar Tá Ligado Então É Sua Vão Entendeu Por isso Quando você Vai Fugir Zumbi Aqui Nesse Jogo Pelo Que Eu Perceber Ninguém Bota Fugir Por Dentro Das Casas Ah Velho Tem Uma Carreta Ali Será Que eu Vou Mas Tem Mundo Zumbi Em Volta Mano Ah Vou Ter Um Taxi Dane Vai 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 Não Não Tem Ai Meu Deus Do Céu É Meu Parcinha Tem Que Ficar Ligeiro Mané Quero Pega Um Carro Neguinho Cadê Meu Carro Tem Uma Garagem Aqui Se tem Garagem Tem Um Carro É Ou Não Né Se tiver Gasolina Aqui É O Carro Tem Galão De Combustível Aqui Sim Velho Calma 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 Meu Deus Velho Caraca Tem Meio Zumbi Aqui Velho Tentar Trair Pra Cá Que Eu Vou Tentar Dar Uma Dribladinha Olha Quanto Zumbi Aqui Velho Cai Velho Eu Quero Pegar Aquele Galão De Combustível Saiu Correndo Eu Lembro Eu Lembro Que Peguei Um Carro Ali Botei O Carro Funcionário Só Que Não Tinha Combustível Caraca Mané Onde Saiu Essa Zumbi Aqui Velho Bem Zumbi Zumbi Acorda Zumbi Caraca Meu De Moleque Isso Que Eu Estou Prando Em Tudo Para Dar Merda Rapaziada Não Façam Isso Pelo Amor De Deus Vai 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 Correu 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 Vai 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 Cadê 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 Pelo Amor De Vai Pegou Galão Chave Inglesa Show Vamos Meter o Pé Pronto Já pidei um galão De gasolina Já Falta É que eu descobri Como que abastece o carro Que eu não sei Eu sei que tem um botão Específico Que eu uso Para abastecer Mas eu não sei Qual é Qual é Meu pai Fica na moral Aí Vai Ficar Passando a mão Em Mulher Aí Tem um carro Aqui Se o carro Tiver Tá tudo Trancado O carro É isso Mesmo É Maluco Boa É Mas não tem a chave Aqui Será Será que tem a chave Dentro da casa Pior que eu nem lembro Onde que eu comecei Se eu lembrasse Onde que eu comecei Eu ia Cara Que dá uma Infestação de zumbi Também A área residencial Também É uma merda Cheio de zumbi Opa Será que tem A chave Do carro Isso aí Neguinho Menta no carro Já sai metendo o pé Cai muito zumbi Olha isso Aí grau me viu Já Então mete o pé Vai Pelo amor de Deus Aí se você me ferra Quer me ferrar Me bicha Mete o pé Meu Deus É Ninguém Calma aí Calma aí Calma aí O que eu faço O que eu faço Hoje que eu vou O que eu faço Vou botar Se matar Agora enfiando Esse carro Já tem TV Caraca Meu Deus Meu Deus Tá tudo trancado Quero os carros Quero os carros Vou descer Aqui Deixa eu botar A direção Do porra Na mão Meu Deus Meu Deus Do céu Caramba Opa Aquele carro Vai ligar Se não ligar Se não ligar Pelo amor de Deus Que desgraça Nenhum carro Pega Nesse inferno De jogo Aí Pelo amor de Deus Tem a bosta De uma Merda De um De um Não Fui merda Desgracenta Vai Cai Pelo amor de Deus Meio resistente Pelo amor de Deus Não sabe dar uma Marretada Também na cabeça De um zumbi Ah meu amor Tô em área residencial Se não tiver um carro Pegando aqui Com chave No porta Vou me jogar No chão Meu Deus Será que tem muito zumbi Na pista Vai 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 Meu Deus Do céu É É É Muito zumbi Tem a Fiorina Aqui Fiorina Vai dar Bom Fiorina Sempre Dá Bom Fiorina Sempre Dá Bom É Não Essa Fiorina Sai 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 Ai meu Deus Nem sei se vou Ai me comiu Ah não Tô 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 Com fome Calma Calma Aqui Sempre Tem carro Caraca 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 É impressionante Ai Aqui Tem Boa 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 Ligou 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 Me tem meu pé Valeu Falou Rapaziada Otário Calma Eu queria comer Calma Eu queria comer A gente dá pra comer andando Será que dá Vamos ver Comer tudo Até batia aqui o carro né Com aquele bagulho né Você quer um posto? Uhuhuhu Ó tem um problema né Zumbi pra cacete nesse posto hein Meu Deus do céu velho Ó quantas zumbisadas aqui velho Como que eu vou abastecer esse carro aqui velho Pelo amor de Deus velho Eu nem lembrava onde que era o posto Agora que eu achei o posto E aí pra abastecer Zumbisada Caralho como que eu vou matar essa desgraceira toda Meu Deus velho É muito zumbi velho É isso Ai velho É muito zumbi mano Caralho Que os caras estão batendo no meu carro ali velho Ô seus filhos do inferno Tão maluco Ô desgraça Vem cá o Babaca Pior que nem tem como matar esses caras velho Eu desliguei o carro? Nem lembro se eu desliguei o carro velho Ai Talvez você já ia perguntando Ai Léo Por que tu não atropela os bichos velho? Se eu atropelar o bicho o carro quebra Tá ligado? Então não Não vale muito a pena ficar atropelando os bichos não Eu vou tentar dar uma volta no quarteirão aqui Ver se melhora a situação velho Aqui é um motel cheio de zumbi também Deve botar um porrete na mão Pô seria tão bom se eu vier assim outro carro com gasolina Ah deve ter um carro Ah deve ter um carro Deve ter gasolina Não é possível Ah esse aqui não tem não Esse aqui não tem nem chave né Por assim dizer Meu Deus do céu velho Mas tá bom né Se eu queria dar mais a volta no quarteirão mesmo E ó meu personagem tá com calor Tá ligado Então vou deixar uma blusa Vou tirar a blusa dela aqui ó Sai mulher Cadê a blusa dessa desgraçada Ai quem disparou o alarme velho? Meu Deus do céu Não mas isso talvez seja bom mano Aí tirou também o alarme aqui Disparar lá desgraçado o alarme aqui ó Não fui eu não mano Mas isso aí talvez seja bom Que atraia o zumbi pra lá E eu posso Encher o tanque da minha bagulha É Tirei onda Aí ó O carro O carro O caminhão Não não tá bom É pior que tem um otário vindo aqui Deixa eu finalizar essa desgraçada aqui Pô morre não mano Caraca Os resistentes hein Cacete hein Caneta é bom Pegar a caneta aqui Pra fazer uma notação Pô mas por que eles estão voltando aqui velho Ó Tem uma Uma penca de zumbi ligadão ali né Vocês daqui do No meu carro não vão embora É impressionante Como as coisas são hein velho Tá vendo Outro tá pela esquerda aqui ó Caramba Bicho Bicho agarrado lá mano Pelo amor de Deus Eu vou entrar no carro Eu vou sair desgraçado mano Caiguei Caramba É muito zumbi velho Olha Vem rapaziada E aí E aí Tranquilidade Vem 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 capetada Aqui é tudo que parou do lado do tanque mesmo Ai Ai cacete Será que eu fui mordido Será que eu fui mordido Não Ainda não fui mordido não Bicho Eu dei uma agarradinha lá Que eu fiquei até bolado Ah moleque Eu vou tentar entrar Não vai dar merda Vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Vou puxar mais um pouquinho Pra cá Ó Com o zumbi Com o zumbi Com o zumbi Com o zumbi Tá de vim Leléu Es de mil domador de zumbichas Aí ó Aí meu parceiro É agora É agora que eu vou entrar Vai vai Dribula Vai 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 É tudo na 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 Entra caralho Não porra Demorou muito Ah velho Ih morri Meu Deus Já era Meu Deus Do céu Velho Aí eu dei uma De zumbi Aí ó Já era Aí já era Tudo na Tudo na Tudo na Aí morri Aí ó E é isso que dá Rapaziada Tu vai tentar pegar um carro No meio de um monte de zumbi Tu vai morrer Meu parceiro Por isso que eu falei O jogo aqui é difícil Aí ó Meus zumbisão aí Andando aí ó Perdi um Ué Perdi uma perna Eu tô com uma perna aqui Ah que desgraceira Mas eu perdi Porque o bicho não quis entrar no carro não Tá ligado Deu aquela leve bugadinha Mas provavelmente eu ia perder também Eu não sei se eu ia conseguir arrancar com o carro Dali não Mas enfim rapaziada Vai um vídeo pra vocês aí O jogo aqui é difícil Mas se você jogar com o carro Tendoso aí Não fazendo isso de merda Que eu fiz aí Tu consegue sim Sobreviver no jogo aí Tem gente que joga esse jogo aí Durante um ano Tá ligado Um ano que eu falo Do tempo do jogo Do jogo mesmo Do zumbi Tá ligado Enfim Joga um maneiro aí Pra você jogar aí Rapaziada Quem gosta de sobrevivência Do zumbi Recomenda esse game Tá bom Enfim negado Espero que você tenha curtido o vídeo aí Se curtiu a indicação de game aí Cortar esse meu like aí Que é um caso que eu conhecia Tá ligado E velho Indica algum top 5 maroto aí Pra eu fazer Que você sabe Que eu faço Ninguém E é nóis que tá aí Valeu Um abraço Beijo tua irmã E fui tudo embora Tchau